Pacientes com índice 35 de massa corporal já podem fazer a cirurgia de redução do estômago. O Conselho Federal de Medicina mudou as regras para operações bariátricas nesta faixa, porque muitos obesos não tinham o direito de realizá-las, apesar de sofrerem com doenças graves associadas ao excesso de peso. Márcia fez a cirurgia bariátrica há oito meses. Nesse período, perdeu 30 quilos. O peso de 90 quilos passou para 57. O índice de massa corporal era dentro de um quadro de obesidade severa, entre 35 e 40. No caso dela, a indicação para a cirurgia bariátrica, também conhecida como de redução do estômago, era em função das doenças graves que acompanhavam o quadro de obesidade. Tinha o diabetes, a pressão alta, colesterol, gordura no fígado, todas essas coisas que me prejudicavam. E nada disso mais existe hoje? Não, tenho mais nada. Não tomo nenhum medicamento para essas doenças. Nada, nada. Essa semana, o Conselho Federal de Medicina modificou as regras para o tratamento da obesidade mórbida. De uma maneira geral, a cirurgia bariátrica passa a ser indicada para um número maior de doenças associadas à obesidade. E também para pessoas com índice de massa corporal um pouco menor do que estipulava a regra anterior. Antes da alteração nas regras, pacientes com IMC entre 35 e 40 só poderiam fazer a cirurgia bariátrica se tivessem também diabetes do tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, gordura no fígado, doença coronária ou osteoartrite. Agora, além dessas doenças, outras 21 enfermidades estão na lista como indicação para a cirurgia. A depressão é uma dessas que foram incluídas, a disfunção, por exemplo, a infertilidade feminina, a asma grave, doenças cardiológicas comprovadamente todas vinculadas à obesidade. Então, eles tinham a opção de ficar em tratamento com endocrinologista e com nutricionista, que muitas vezes não funcionava, ou invariavelmente acabavam evoluindo para um aumento de peso. Isso fazia com que as pessoas, então, acabassem sendo operadas acima de 40 DMC numa situação mais difícil ainda.